E aí família Farol, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast, a gente tá muito feliz, eu sou o Matheus, que bom ter você aqui com a gente e pela primeira vez usando o nosso nome, nosso novo nome, Farol, é isso, nós somos um farol que ilumina a vida das pessoas que estão na escuridão desse mundo, nós somos um farol nessa cidade, nós somos um farol pra esse país e que bom que você é parte dessa família, que a gente pode brilhar juntos. Bom, no episódio de hoje eu tenho aqui uma grande convidada pra falar com a gente, que assim, a gente tem que começar em grande estilo, né? Não tem como, tem que começar em grande estilo e eu trouxe pra vocês a mulher mais maravilhosa desse planeta pra falar com a gente, a minha querida esposa, a pastora Tayana. Obviamente sou eu, né gente? Lógico, de quem mais ele poderia estar falando? Mulher maravilhosa. Pra mim, é um privilégio estar aqui, dividindo não somente esse episódio, mas esse tempo, né? Esse momento que a gente tá vivendo, que é um momento tão especial, que o Senhor tem nos dirigido pra um tempo especial. Eu acredito que quando a gente chega no momento da nossa vida, em que a gente recebe uma direção clara de Deus, uma palavra, dá um ânimo novo, né? Dá um brilho, literalmente, traz assim, um renovo no coração, como foi o nosso evento, reative, reativa o coração e a gente tá cheio de expectativa pra isso. Muito bom, que alegria ter você aqui, meu amor. Muito obrigada. Muito bom. Gente, lembrando que aqui no backstage a gente tem com a gente o nosso querido Paulo. E aí, pessoal, tudo bom? É isso aí. O Paulo sempre vai estar aqui nos podcasts com a gente e o homem mais famoso dessa igreja aqui, depois o pastor Josué, Kennedy. E aí, pessoal. Dá um oi pra galera, Kennedy. O servo de todos os irmãos. Palmeira. É, a palmeira plantada na... Quem ouviu o episódio 00, né? O episódio piloto que a gente soltou aí, sabe que o Kennedy é a palmeira plantada na casa do Senhor. Era sobre ele que Deigma Marques estava falando quando disse, servo de todos os irmãos. Não, a gente disse aqui que o Kennedy, quando a Bíblia fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu tava falando do Kennedy. Ele levou a sério, levou a sério. Ele é o cumprimento à risca desse versículo. Que alegria. Bom, a gente tá aqui pra falar sobre muitas coisas, né? Mas eu queria começar, meu amor, falando sobre esse novo tempo que a gente tá vivendo, né? A gente acabou de ter o Reative, foi incrível, sim, um tempo extraordinário que Deus fez. Meu Deus do céu. Só que agora a gente tá focado no que Deus vai fazer daqui pra frente. Então, assim, vamos comentar um pouco com o pessoal, e eu queria bater um papo com você aqui, sobre o que tá no nosso coração pra esse ano, especificamente de 2022. Obviamente pros próximos anos, mas pra esse ano, e assim, tudo que Deus, que a gente tem sentido de Deus, que a gente vai viver e que a gente vai trabalhar, um pouco do que a gente falou no Reative, mas a gente abriu um pouco o coração sobre isso aqui. Legal. Eu acho que, antes de falar de 2022, quando você tava falando sobre isso, uma coisa que vem no meu coração, eu acho que eu nunca falei sobre isso. Tiana, eu acho que eu nunca abri isso, assim, pras pessoas. Nem eu, nem pra mim? Nem pra você. Meu Deus do céu. Esse podcast tá revelador, hein? Mas, assim, a gente tem uma profunda honra pelo tempo que a gente viveu, né? Como um grupo especificamente de jovens e adolescentes, né? A gente viveu agora uma transição, a gente tem vivido uma transição, mas a gente tem uma profunda honra porque a gente fez parte de um tempo, assim, fantástico, né? De um tempo onde a gente chegou a influenciar, eu posso falar, cidades inteiras, assim, da nação mesmo. Foi muito precioso. E eu lembro, Matheus, que quando o Senhor me chamou pra viver esse tempo que a gente vai, na verdade, começar a viver agora, já tem algum tempo, tem alguns anos atrás que Deus começou a falar comigo sobre isso. Então, rapidinho, você tá aqui na igreja desde pequena, certo? Sim. Desde pequenininha. Sim, o pastor Josué fez meu parque. Então, você tava, assim, no início da... Meu Deus do céu. Sabe quando dá um delay, assim? O quê? Oi? Isso era cultura de antigamente? Meu Deus do céu. Você vê só, né? O tanque bate de bola. Jesus amado. A pastora Marilene foi a doula, coisa do tipo. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Aí, então, você participou do início da RUG, né? De tudo. Tipo, quando começou. De tudo. Todos esses anos. De tudo. E aí, agora, assim, a gente tá entrando nessa nova estação, né? A gente teve esse período de transição, depois, primeiro você assumiu, teve esse período de transição e a gente tá entrando agora. E aí, Deus já vinha falando com você sobre isso, desde o lado de trás. Só que eu acho que quando Deus começa a falar conosco, a gente não entende claramente, assim, no início. A gente tem inúmeros exemplos bíblicos, né? De quando o Senhor fala, Abraão, sai da tua terra. E aí, Ele não fala exatamente, passo a passo, o que vai acontecer. Então, assim, primeiro que liderar a RUG, que até então era a RUG, né? Pra mim foi uma grande, assim, surpresa. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Eu já falei isso algumas vezes pra nossa galera, mas não sei se todo mundo sabe disso. Eu fiquei sabendo que eu ia ser pastora da RUG no dia. Meu Deus. No dia. No dia. O pastor tava transicionando. Nosso antigo pastor muito, muito amado, querido. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores líderes de jovens que essa nação já viu. Isso é verdade. Fantástico. E aí o pastor Josué falou, ó, hoje eu vou decidir entre os pastores aqui qual que vai liderar. E eu falei, não, pastor, pelo amor de Deus, que brincadeira é essa. Mas, assim, eu já tinha recebido algumas palavras de Deus que o Espírito Santo instantaneamente começou a falar. Era sobre isso que eu tava falando com você. E a minha cabeça tava em outra coisa. Eu queria passar uma temporada fora de Belém. Eu queria morar em Florianópolis. Eu queria fazer outras coisas. Eu queria casar. Eu queria te conhecer. Isso. Eu tava assim. Eu tava assim. Vai lá, peraí. Onde que eu entro nessa história? Glórias. Que talvez é o que muitas moças estejam querendo nesse momento. Mas, olha, que bom que você começou nessa ideia de viajar, conhecer outros lugares. Porque aí, né? Aí conheceu, né? Não que isso seja um incentivo pras outras pessoas, né? Mas, cara, eu tava assim numa vibe, assim, eu tinha vindo de, sei lá, cinco ou seis escolas seguidas. Uau. De imersão, assim. Caramba. De ficar dez, quinze dias. Então, a minha cabeça tava dando, assim, porque, assim, a visão que eu tava vivendo naquele momento era muito preciosa, assim. Tomou meu coração. Então, é viver pra Cristo o tempo inteiro nas minhas células, ganhando almas, batizando. Aquilo, sem sombra de dúvida, se tornou, assim, a minha própria vida, meu estilo de vida. Só que eu tava com algumas rachaduras dentro de mim, tanto nas minhas emoções quanto na minha espiritualidade, que a conta não fechava. Então, eu parecia ser uma pessoa extraordinária na igreja. Eu era, talvez, uma das líderes que mais tinha resultados, mais batizava, que mais... Mas eu não conseguia dialogar com a minha mãe. Sim, eu entendo. Eu não conseguia relacionar com ninguém, namorar. Eu era tão soberba e tão orgulhosa que eu tava aqui, acima de todo mundo. E a pergunta era, quem é o anjo que vai descer depois de Lúcifer pra descer, pra casar, pra casar com você? Não, que isso, peraí, não. Que o anjo que desceu do céu, calma. Peraí que esse exemplo não foi muito legal, né? Calma, calma. Paulo, me ajuda aí, pelo amor de Deus. A gente já tem o primeiro corte. Não, nada de corte. Vocês entenderam, o anjo que caiu do céu... Depois de Lúcifer, com quem eu poderia casar? Vocês entenderam, o anjo... Que anjo cairia do céu porque a pessoa se colocava numa realidade tão alta? Eu tô entendendo que você, tipo assim, o nível da régua, né, era muito, assim, muito em cima, né? Você era exigente além da conta. E eu tinha várias crises. Meu Deus. Eu tive algumas crises. Eu lembro que um ano ou dois anos, eu não vou saber ao certo, eu já tinha chegado a falar com o pastor que eu não ia mais servir. Eu tava sentindo, assim, a panela de pressão, sabe? Eu tinha vindo, assim, de 12, 13 anos liderando o céu. Eu tava chegando ali a 20, 21, 22. A panela de pressão tava estourando e não era mais nem hormônio. Não podia nem dizer que era adolescência, que era hormônio. Era falta de maturidade emocional mesmo pra lidar com a minha história. É como se eu tivesse entrado na igreja com 10 anos de idade, 11, 12, e tivesse, assim, colocado uma tampa pra fechar toda a minha história, tudo que aconteceu, a perda do meu pai, os meus problemas. E falassem, não, agora eu sou feliz, eu sou resolvida, eu encontrei Jesus, eu tenho tudo. E não mexi em nada. E comecei a ganhar almas, e comecei a mergulhar, e comecei a fazer duas faculdades, estágio. E o pessoal, meu Deus, essa menina é maravilhosa, faca na caveira, vamos pra cima, maravilhosa. Mas, gente, eu tava muito mal por dentro. É porque, muitas vezes a gente vive assim, né, tipo, o exterior, bem, todo mundo olha, fala que fantástico. Mas, aquilo que só Deus vê aqui é que é o negócio, né, que é assim, o coração, o interior, como que anda o seu coração, as suas emoções e tudo mais. Inclusive, eu posso citar nesse momento o livro que eu tô lendo, né, que é o Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que ele fala muito sobre isso, assim, sobre uma geração de desertores de igreja. Aliás, é um dos livros que a gente quer trabalhar esse ano, né? É, é um livro maravilhoso, assim, a gente quer falar muito sobre isso. Então, se você tá assistindo aqui, se você quiser já adquirir esse livro, você pode aí depois clicar aqui no link do vídeo, ou você pode mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, tá bom? Que esse livro vai estar disponível na loja esse ano, e é um dos livros que a gente vai trabalhar. Mas, vamos lá, aí você, beleza, você passou todo esse processo, né, assim, você chegou num ponto de você estar fragilizada, quebrada, e foi mais ou menos quando você tava tomando consciência disso que você assumiu a liderança do culto e tal. É, eu tava nesse ponto, né, eu tinha, como eu te falei, eu fiz algumas escolas, 2014, 2015, 2016, eu assumi em 2017. Eu tava vindo dessas escolas, eu já tinha conversado. Conhecendo e identificando essas coisas, passando por tratamentos. Escolas de imersão, escolas de intimidade, escolas de você olhar pra dentro, escolas de você entender algumas coisas. E eu fiquei meio assim, sabe, loading na cabeça, assim, tipo, e aí quando eu tava chegando pra falar assim, não, agora eu tô saindo fora, não é o tempo, o Espírito Santo entrou na parada, usou meu pastor, o pastor Josué, falou assim, vem cá, menina, que você tá pensando o quê? E aí, Deus é Deus aqui, e aí ele me chamou pra esse tempo. A princípio, não entendi nada, né, falei, como? Nada a ver, não tenho, meu Deus, nunca nem pensei nisso. Tinha outras pessoas na rede que estavam, tipo, entendendo. Ou seja, não era uma coisa que você tava planejando, não era uma coisa que você tava buscando, não foi uma coisa que você tava tentando conquistar, tipo, literalmente, foi Deus pegando, né, tipo, caiu no teu colo. E tinham vários rótulos, tinham vários rótulos a respeito da questão, por exemplo, ah, vai ser uma mulher que vai ser líder dos jovens, ah, ela não é casada. E querendo ou não, ainda dentro da igreja existe um pouco de preconceito com isso. Ah, ela é muito novinha, ah, ela tem casal na rede, como que ela vai liderar esse povo? Então a gente pensa muito de maneira, assim, humana, assim, carnal, a gente não sabe. E aí eu lembrei que Deus tinha falado comigo várias vezes, que Ele tinha dado algumas palavras. Isso pode ser assunto pra outro vídeo, né, de alguns momentos que Deus tinha me chamado e falado profissionalmente. Fica tranquilo que você ainda vai vir muito aqui nesse podcast, entendeu? Ainda teremos muitos episódios com ela. E aí a gente embarcou no desafio, e a gente falou assim, amém, né, eu falei, não, não... E não tem esse negócio, ah, eu vou orar, pastor, pra saber se é de Deus, ah, eu vou... Será que é de Deus? Não, cara, sabe, é obedecer a palavra de Deus. Sim, e só deixar claro, porque uma coisa que a Bíblia mostra muito é que, especialmente quando a gente tá falando de um chamado ministerial, né, no caso aqui falando do presbitério, do pastorado e tal, o que a Bíblia mostra é que isso é respaldado pela igreja e pelos líderes eclesiásticos. Então, não é algo que eu me auto-intitulo, mas é algo que Deus vocaciona, ou Deus chama, enfim, Deus levanta a pessoa, acho que esse é o melhor termo, Deus levanta a pessoa por meio da liderança eclesiástica e do testemunho da igreja, né? Então, e foi basicamente isso que aconteceu, porque você não tava atrás disso, você não tava buscando, você já exercia o teu papel pastoral dentro da igreja, mas não era uma coisa, ah, eu quero essa posição, eu quero esse título. E aí, beleza, o pastor Josué te chama, você entende que é um chamado de Deus, você responde a isso, você assume a liderança da RUG, e aí passam-se aí, então, de quando você assumiu até agora, quatro pra cinco anos, né? Enfim, como que foi esse processo pra você? Resumindo... Porque, querendo ou não, era só concluir assim, um processo de transição, que você, como você começou citando, você meio que já sabia, né? Sim. Então, como que foi isso aí? Eu senti que era algo que tava acontecendo dentro de mim, que Deus queria fazer com os outros. Ah, bacana. Deus falou assim, eu falei assim, Deus, como que eu vou liderar agora, se agora que eu tava, tipo, dando um reset na minha vida? Uau. E aí, Deus falou assim, é porque o que eu tô fazendo com você, eu vou fazer com o outro. Ou seja, o reset que Deus tava dando na sua vida... Era com todo mundo, era uma experiência coletiva, era uma comunhão. Bacana. E aí, eu falei assim, eu fui falando com Deus sobre isso, e Deus falando assim, não te preocupa. Só mete o pé pra fora do barco e caminha sobre as águas. E recebi palavras, assim, muito específicas de Deus. Ó, não te preocupa que eu vou enviar pessoas pra outros lugares, não te preocupa que eu vou... Teve palavras até falando do número de pessoas que ficariam, né, cara? Do número de pessoas que ficariam, Deus foi muito específico. Olha, as pessoas tiveram sonhos comigo, falaram, olha, eu vi você com um grupo pequeno, e eu achava que isso era horrível. E teve gente que falou assim, olha, eu vi você com esse número de pessoas, é isso aqui, entendeu? E eu não queria nem receber as palavras, assim, eu não queria nem ouvir, porque pessoas falavam assim, olha, eu vi você numa igreja com um grupo pequeno de pessoas, e pra mim, grupo pequeno de pessoas era uma coisa assim, derrota, entendeu? Derrota, grupo pequeno de pessoas, como assim? Eu fui acostumada sempre com números muito altos, números muito altos, e assim, foi totalmente uma metanóia do que eu imaginava, por quê? Porque Deus queria começar algo específico comigo, com poucas pessoas, não tem a ver ser bom, ser ruim, tem a ver com o que Deus queria fazer. Até porque, diga-se de passagem, que números não são ruins, né? Jamais. A Bíblia não diria, por exemplo, 120, depois 3 mil, depois 5 mil, depois 8 mil, o tempo todo a Bíblia dá um número. Óbvio que quanto mais pessoas, melhor, incrível. O problema é, exatamente, é a estação e onde tá o coração, né? Isso aqui é o negócio. Meu coração tava no grandão, entendeu? No hype, né? No número, na multidão e tal. Eu não conseguia lidar com essas palavras que Deus trazia, tipo, ah, vai ser um grupo pequeno. Eu lembro de uma das pastoras que lideraram com a gente, ah, pastor, tá, eu tive um sonho contigo, você tava lá na igreja antiga com um grupo pequeno, eu falava, tá amarrado. Chegava a ser meio que uma coisa assim, escandalosa assim pra você? Ou não, como que era isso? Cara, foi difícil, no início foi bem difícil, assim. Porque sempre Deus tava falando, olha, lembra de Gideão e os 300 que eu tive que diminuir? Eu vou fazer isso com você, eu. Não é legal esse negócio de diminuir Deus, eu quero crescer. Porque a palavra dessa geração é uma palavra de relevância, de números, de você, sabe? E aí eu falava assim, não, isso não pode ser de Deus, isso não é pra mim não, tá repreendido. Mas é que eu não entendia que havia um propósito nisso, que havia algo específico que Deus tava fazendo de dentro pra fora. E que ele queria, assim como ele fez lá na igreja de Atos, e ele faz isso muitas vezes, dispersar e enviar pessoas pra outros cantos da cidade, pra outras cidades, né? A gente teve igrejas que foram abertas com boa parte das pessoas que eram daqui da nossa igreja. E Deus enviou essas pessoas pra outros lugares, pra outros espaços, pra tocar outras famílias. Perfeito. Né? Então Deus tava fazendo. Cara, muito legal. A gente pensa que é sobre a gente, mas Deus tá fazendo. Não, muito legal esse ponto que você tocou. Eu acho que é legal, assim, que assim, a gente tá falando sobre o futuro, mas não tem como a gente falar sobre o que a gente vai viver sem... Entender a história. Fechar, entender a história e fechar os pontos aqui pra onde a gente, pra gente poder começar a avançar. Isso que você falou é muito legal, porque... Beleza, saiu muita gente, diminuiu o número de pessoas e tal, né? Eu acho que pela primeira vez a gente tá falando isso, assim, bem mais abertamente. Mas é bom lembrar que nem todo mundo, tipo, saiu da igreja ou se perdeu, digamos assim. Pelo contrário, né? Porque uma coisa que a gente vê dos frutos é que... Não é se eles estão aqui dentro da igreja ou não, mas se eles estão em Cristo. Se eles estão em Cristo, perfeito. E como você falou, daqui, da RUG, saíram igrejas, saíram líderes em outras igrejas, saíram pastores, enfim. Então, cara, isso é muito significativo isso. Tem gente que tá servindo em outras denominações. É, meu Deus, isso é muito significativo isso. Mas eles foram salvos aqui. Sim, foram alcançados, foram treinados. Eles foram treinados, capacitados. Tanto é que eles não conseguem nem... Eles reproduzem muito do que eles receberam aqui. Então, isso é parte, né, de quem nós somos, de quem nós fomos chamados pra fazer. Gente, assim, um adendo que eu quero fazer é sempre importante você honrar a tua história. Você honrar o lugar de onde você veio, de onde você foi gerado, independentemente de qual tenha sido. Se tenha sido uma história difícil, uma história talvez ruim, ou talvez tenha sido uma história muito boa, muito legal. Que às vezes a gente olha só da perspectiva humana, mas independentemente da história que a gente teve, a gente precisa entender que em todas as coisas, Deus tá trabalhando, Deus tá cooperando, usando tudo isso pra nos moldar, enfim. Ele é bom, né? Ele não é o causador de todas essas coisas, mas ele usa essas coisas pra transformar a nossa vida, nos moldar, ele usa pra glória dele. E quem não conhece a sua história, sabe, quem não tem memória, primeiro, tá fadado a repetir os mesmos erros. Segundo, desconhece o caminho da honra. Terceiro, acha que vai inventar a pólvora. A gente não vai inventar a pólvora, a gente simplesmente tá vivendo um tempo novo em Cristo, mas não porque a gente tá inventando pólvora nenhuma. Pelo contrário, a gente vai ser eternamente grato lá por aquele discipuladorzinho que ganhou a gente lá, criança, adolescente, ele sempre vai honrar, sabe? Só que, aí aqui é o ponto-chave de virada pra mim, pra gente vir pro novo tempo. Eu era muito apegada à questão daquele tempo, de tudo que diz respeito àquele tempo. Então, o nome pra mim é muito importante, eu fui alguém que me apeguei muito a essa questão do nome, da bandeira, do movimento. Gente, quando eu falava de, ah, o que você acha de mudar o nome? Meu Deus, mudar o nome? Onde já se viu isso? É, a Tayana ficava ali, cara. É, então assim, eu lembro, eu lembro, ó, nunca falei isso, tá? Vou falar aqui pra você, tô falando um monte de coisa aqui, né? É, é isso aqui, meu amigo, é? Prepara o corte, prepara o corte. Vida real, vida real. Eu lembro que quando a gente teve, quem tava naquela conferência, a RUG Reforma, foi a última conferência. Que você, foi a conferência que você liderou, né? É, a conferência que eu liberei, em 2018, foi a última. Porque a gente teve muitas conferências e foram incríveis as conferências. Depois dessa, eu acho que teve a RUG Reforma, não foi? Ah, é, teve a RUG Reforma, a última foi a Graça. Isso. Aí quando teve a conferência da Graça, que veio o Maurício Fragale, veio... Ai, meu Deus, eu acho que... O Felipe Guimarães, eu acho que tava aí, não foi? Foi, o Gilberto Araújo, você... Na Graça que eu acho que tava, enfim... Na Oura, eu acho. Na Oura Pedrosa tava, a Oura... É, enfim... Eu lembro que vários deles, vários deles, chegaram comigo e falaram assim... Ó, Tayana, o tempo da RUG terminou, agora Deus vai fazer um novo tempo a partir de você. Meu Deus, é verdade. Vários deles falaram, eu lembro, no aeroporto, eu indo levar alguns deles, eu lembro, sentada no restaurante... Ó, Tayana, RUG acabou, viu? Agora é um novo tempo. Gente, dentro de mim, eu repreendi com toda a minha esforça. Tá repreendido esse Satanás, em nome de Jesus. Porque eu não entendi, eu era muito ligada ao nome, eu não entendi o que o cara queria dizer, tipo, RUG acabou. Eu não entendi o que ele queria dizer com isso. Que é assim, ó, cara, Deus vai fazer a partir de agora, algum novo, você vai precisar desprender disso. Você vai precisar, cara, foi muito bom, foi maravilhoso, mas essa identidade que Deus deu, né, pro seu pastor, pra aquele tempo... E a mensagem continua em vocês, e Deus continua... Mas assim, a partir de agora não é mais isso. Gente, pra mim, assim, foi terrível. E aí, eu lembro que em 2020, isso foi em 2017. É, 2017 e 2018, a Conferência da Graça, isso. Que foi mais ou menos esse período aí, 2017 a 2018, foi um período, né, de muitas coisas. De entender o que Deus queria. E aí, passou 2018, 2019, 2020, 2021. Presta atenção, Brasil. Que demora pra Deus tratar as coisas aqui no coração da jovem. A gente se conheceu em novembro de 2017. Quando eu tava no olho do furacão. Isso. Então, foi interessante pra mim que eu acompanhei um pouco desse processo que ela tava assim, gente. Tudo, tudo. Paulo, assim, no momento de surtar, assim, entendeu? De surtar. Então, aí, nesse fluxo do surto dela, aparece esse ser humano aqui, entendeu? E aí, assim... Ao mesmo tempo que foi... Só uma plastinha, por favor. Ao mesmo tempo que foi uma coisa, assim, maravilhosa, foi assim, toda a pressão vem em cima daqui, ó. Esse sombrinho aqui, meu amigo. Esse couro aqui ficou encalejado. Ele já amava desde o início. Ele pegou uma menina pensando de psiquiatra, assim, e disse, não, essa aqui ela... Essa é doida. Essa aqui é uma obra de Deus. Essa aí que eu quero, Jesus. Essa aí que eu quero, que eu vou ser doido por ela também. Demorou, gente. 2018, 2019, 2020, 2021. Olha aí, Kennedy. Quatro anos. No início do ano passado. Depois de ter feito mais umas 300 esfolas. Foi quando eu cheguei também. Diga-se de passagem. Ih! Meu Deus. Olha só. Aí mudou tudo, né? A pastora Casey, quero deixar aqui meu beijo, que é uma mulher maravilhosa lá do Ministério Casa de Esté. Tanto nos acompanha e nos últimos anos passou a acompanhar nosso casamento também. Eu lembro que eu tive uma conversa com a Casey, início de 2021. E eu tava, tipo, trazendo algumas questões da RUG pra pastora Casey. Pastora, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A Casey olhou pra mim com todo o amor e carinho que a Casey tem, que ela é assertiva, a Casey. Ela dá no olho. Aí ela falou assim pra mim... Melhor que o popó, mano. Tayana, é assim, ó. Tayana, é assim, olha. Eu vou ser direta com você. Você disse, né, que você tinha tal trabalho, tal trabalho, que o fulano foi enviado pra tal lugar, que o fulano saiu pra tal lugar, que o outro fulano começou um trabalho de adolescente, que o outro fulano... Você foi citando aí algumas pessoas que saíram do projeto de vocês, né? Você tava contando pra mim como é que tá hoje. Sim, pastora. Ela foi direto, assim, falou assim, quando é que você vai sair da RUG? Aí eu cuspei assim... Quê? Como assim? Não, é porque é quando é que você vai sair de um tempo, você tá no passado ainda. Uau. Uau, incrível. Deus nunca vai poder fazer o novo se você tá no passado ainda, cara. Tu enxergava de maneira física, assim, que tu precisaria sair da... Não, não enxergava de maneira física sair da RUG. Tipo assim, sair dessa história, desse sistema. Então, mas eu acho que a pergunta... Tu era presa à história da RUG. Era presa à história, tem que manter o nome, tem que manter isso, tem que pra você... Ela falou assim, cara, olha, você percebeu que todo mundo, fulano saiu, fulano saiu, fulano saiu... Percebeu que só falta você sair pra ver se Deus... Só que ela não tava falando no sentido literal, né? Não tava falando literal, não era sair da igreja, não era sair da rede. Ela tava falando assim, tirar do coração, encerrar, que que... Encerrar o ciclo, né? Encerrar o ciclo. Porque era tempo de começar um novo ciclo. Que era o que Deus já tava falando, então, desde lá de trás. Ixi, desde lá de trás. E aí, durante todos esses anos, você foi relutando, foi trabalhando, né? Claro que Deus também vai fazendo as coisas no tempo dele, mas... Aí chega uma hora que ele bota você na parede e fala assim, e aí, minha filha? É, e aí foi aí pra mim. Em 2021, aí eu parei, falei, não, chega de resistir. Quero fazer o que Deus tá direcionando. É, eu quero fazer o que Deus tá direcionando. Conversei com o pastor Josué. A gente foi construindo isso ao longo de 2021. E aí, quando chegou 2022, a gente falou, cara, é o tempo. É o tempo de Deus. E a gente veio pedindo o nome pra Deus, a direção, a palavra. E isso também demorou. Então, vamos lá. Aí, agora, a primeira coisa que eu acho que a gente pode tirar daqui é a ideia de que a gente precisa honrar a nossa história. A gente precisa honrar o lugar de onde a gente veio. Mas a gente não deve ficar preso ao nosso passado. Não ao ponto de ficar preso. Porque, às vezes, as pessoas confundem, né? Uma coisa é você honrar a história, outra coisa é você ficar preso no passado. Não, porque... Aí, a minha história é o meu discipulador. E aí, a pessoa, às vezes, fica preso naquilo. É, é isso que eu falei. Não é uma coisa saudável. Isso. Que é um pouco do que você tá mostrando. Eu preciso honrar, mas não ficar preso. Beleza. Uma vez que a gente entende isso, aí, então, você se rende à direção do Espírito Santo. Nesse tempo, a gente já tava casado. Veio em tempo de pandemia. A gente ficou aí esses dois anos trabalhando, ouvindo a Deus, buscando direção. Se dedicando da maneira como pôde. Foi um tempo, em termos de igreja, assim, difícil pra todo mundo. No Brasil, na verdade, no mundo inteiro, né? Sim. E, ao mesmo tempo, pra nós, por incrível que pareça, foi um tempo... Um refrigério. Assim, e não tem nada a ver, tá, gente? Não tô falando aqui com relação ao Covid agora. Mas eu tô falando com o fato de a gente ficar limitado em muitos aspectos, né? De a gente não ter essa mobilidade de ir pra fora e aquela coisa toda. Pra nós, acabou sendo um tempo propício em termos de trabalho congregacional. De cuidar das pessoas locais, né? Isso, exatamente. Porque aí foi, assim, o ideal pra esse tempo de transição. Isso. Claro, infelizmente, foi um tempo muito difícil, como eu falei. Mas, em termos de cuidado de igreja e dentro da transição que a gente tava passando, um momento tão ruim, tão difícil, tão trágico na história do mundo, em específico na nossa história aqui, né? Pegando o gancho do que você falou, foi bom. Foi. Porque a gente pôde consolidar algumas bases, a gente pôde conectar corações. Ouvir de Deus, ouvir as direções de Deus, né? Assim, buscar clareza naquilo que a gente vai fazer. Eu penso que todo mundo passa por momentos assim, né? Sim. Aquele sabático, aquele momento assim que a pessoa para, que Deus dá uma recalibrada. E, às vezes, são momentos bons, né? Que, tipo assim, é intencional, o cara tira esse período. Mas, às vezes, são momentos difíceis. É, porque você não queria. É forçado. Exatamente. E aí, Deus, naquele momento vai, e o momento de dor, ele transforma em algo glorioso. E aí é onde a gente chega no ponto que a gente tá agora. O Reative, o nome da conferência, como a gente mostrou, é justamente reativar. E tem a ideia também, né, essa ligação com a questão do reator que propulsiona, né, com energia. E a gente, sendo esse farol de brilhar, a gente chega nesse tempo. E aí, então, o nome. É. Vamos falar um pouco dessa questão do nome aí. Sim. Por que farol? De onde que veio essa ideia, né? E como que isso casa com tudo que a gente tá falando aqui e com o que a gente vai viver daqui pra frente? Ao longo desse tempo, uma das coisas que Deus trouxe muito pra nós, você sabe disso, foi uma paixão pela cidade de Belém, né? De entender que o que a gente deveria viver agora era pro local. Então, assim, por exemplo, diferente do tempo que a gente tava vivendo, que era pra influenciar o Brasil, né? Que a gente tava vivendo um tempo de influência no Brasil. Claro. Deus falou assim, agora vocês vão se voltar pra dentro. Sim. Vocês vão cuidar de, primeiro, literal, cada um cuide de si e deixe o Evangelho quebrar todo mundo. Esse é o tempo agora, né? Daquilo que é real, daquilo que é inteiro, daquilo que é íntegro, sem muito fermento, né? E depois da igreja local e cidade. E uma das palavras que Deus deu foi sobre sermos a igreja da cidade. Sim. Né? Uma igreja que serve a cidade. Isso, exatamente. Uma igreja que ama a cidade. Então, quando a gente fala de ser igreja da cidade, é isso. É até pra ver como vai criando forma, né? Porque quando eu te conheci, Deus já tava falando isso. Sim. Sobre voltar pra cidade, sobre ser a igreja da cidade. E o que que é isso que é, rapidinho, só pra explicar. Nesse período a gente foi sendo moldado pra, né? Sim. Só pra explicar o termo, né? Até porque o pastor José falou uma vez pra mim, tá? Ana, para de usar esse negócio de igreja da cidade, que é o nome de outra igreja. Aí ele é muito esperto. Só pra deixar claro. Isso aí é o nome de outra igreja. Não use o nome de outra igreja. Não, não é nesse sentido. Quando eu falo igreja voltada pra cidade, é uma igreja que não tá simplesmente interessada em pegar as pessoas lá no mundão e trazer pras quatro paredes. Mas a gente tá preocupado em pegar a igreja e colocá-la no mundão. Só pra deixar claro que é isso. É uma igreja que serve a cidade, é uma igreja assim, cara, eu amo o movimento. Eu amo o dia dos convidados com todo mundo, aquela coisa maravilhosa. Mas Deus tá falando assim, pega o que você tem e influencia as áreas da sociedade. Sabe? Pega o que você tem e serve a cidade de Belém. E começa a ser luz pra Belém. Eu nunca vou esquecer, Matheus, no dia que a gente tava orando e a gente acordou de madrugada. A gente sentiu uma atmosfera diferente em casa. Nossa, a gente chorou pra caramba. E aí o Espírito Santo falou comigo, eu comecei a sonhar, não lembro se você sonhou. Eu acordei três da manhã, o Espírito Santo falou assim, vocês... Porque a gente tava tendo muita resistência naquele momento que você chegou. As pessoas não sabiam se ficavam, se saíam, quem que ia se dar ruim. Era literalmente um tempo de transição. Era tipo muita resistência, era o céu batendo. E a gente tentando entender, Deus, o que você deseja, o que você quer, como nós podemos servir. E aí Deus falou assim, escrachado conosco. Vocês estão entrando numa guerra espiritual que bate na atmosfera da cidade, não é sobre vocês. Foi, foi. E aí Deus falou assim, essa é uma cidade idólatra. Belém é uma cidade idólatra. As pessoas amam idolatrar algo. Então elas idolatram o movimento, elas idolatram o pastor. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas em Belém, e Belém é uma cidade muito evangelizada, tanto pela igreja católica, quanto pela Assembleia de Deus, por igrejas que fizeram um trabalho fantástico. Mas, infelizmente, o espírito de religiosidade é muito forte na igreja. Muito. Muito forte. A ponto das pessoas idolatrarem. Elas terem uma idolatria muito grande. E a gente ficou chocado quando Deus falou assim, vocês estão abrindo mão do lugar onde vocês são honrados, e vocês estão entronizando uma igreja cristocêntrica, onde Cristo é o centro, e vocês não estão buscando esse lugar, sabe, onde vocês constroem um sistema pra vocês e tal. E a gente não tá dizendo que alguma igreja específica, a denominação X, Y, Z faz isso, tá? Sim, sim, não, estamos entendendo. A gente tá falando do modo geral, né? Eu tô falando do espírito de religiosidade do povo. O povo é assim. A igreja não precisa fazer nada pro povo idolatrar. O povo é idolatrar. Idolatra a liderança, idolatra uma determinada igreja. A idolatria é o espírito da cidade. É porque quando fala em idolatria, é importante, a gente já teve séries de mensagens sobre isso, a gente vai bater bastante ainda, vai trabalhar bastante esse tema, mas não é só sobre imagem. Quando fala em idolatria, não é só... É sobre qualquer coisa que fica no lugar de Cristo. Isso que o Paulo falou, é exatamente, idolatria é quando você coloca qualquer coisa, é, qualquer coisa no qual você coloca toda a sua confiança e esperança, e do qual você espera receber aquilo que só Deus pode te dar, o que precisa ter esperança de Deus. A gente, acho que a gente pode exemplificar até o fato da tua ligação com o passado ser uma idolatria também, né? Sim, a ligação do passado, totalmente uma idolatria, porque é uma questão de orgulho. Sim. Entende? De você manter algo, de você... E aí Deus tá falando e você não quer saber do que Deus tá falando, você só quer fazer aquilo. E aí eu lembro nesse dia que Deus falou, e a gente se ajoelhou e falou assim, cara, a gente começou a chorar. E aí falou, caramba, o que vocês estão enfrentando, não é um enfrentamento, assim, só geográfico aí da cidade. Mas, sabe, o enfrentamento de vocês é com o espírito que atua na cidade de Belém, que é o espírito de idolatria. Cara, a gente tremeu nesse dia. Foi, foi. Porque a gente falou assim, cara, muitas pessoas nas igrejas idolatram a história que elas tiveram, elas não querem abrir mão. Um dia ele foi o supervisor, o coordenador, o pastor de área, e idolatra isso, isso é tudo pra ele. E aí quando vocês chegam com essa mensagem do Evangelho de Cristo, as pessoas, cara, eu não quero isso. Eu não quero isso, porque eu, na verdade, tanto é verdade, eu quero abrir um parênteses aqui, que muita gente, quando perdeu célula, perdeu rede, voltou pro mundo. Verdade, cara. Os caras assumiram homossexualidade. Infelizmente. Os caras, meninas, que diziam assim, nossa, eu tô esperando na corte. Foram se amigar, transar, ficar com o primeiro, não com o primeiro, né? Foram viver suas experiências. Eu poderia falar muita coisa aqui. O fato é, se o Evangelho é verdade, se o que eu tô vivendo é verdade, se eu compartilho uma célula pra compartilhar o Evangelho com as pessoas, que sentido tem isso? De 300 líderes, e a gente pegar uma parte desses caras estarem hoje vivendo abertamente contra a cruz de Cristo. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque eles estavam agarrados a uma idolatria. Eu tô aqui numa posição, minha família nunca me orrou. Eu não sei nem quem é o nome do meu pai. Não tenho paternidade. Eu cheguei numa igreja. E lembrando que assim, não tem a ver necessariamente com a estrutura. Nenhum. Com a igreja. É o coração humano. Isso. É o coração humano. É o coração de cada pessoa. É o coração humano. Porque você estava inserida nesse meio todo. Várias pessoas estão inseridas. Embora também houvesse uma idolatria no teu coração. Perfeito. Mas quando existe um anseio genuíno por Cristo... Uma hora você encontra. Rompe. Você rompe com isso. Uma hora você encontra. E a gente tem outros casos de pessoas que chegaram, de pessoas que já estavam, que romperam com isso também. Romperam com isso. Que permaneceram. Ou, vou dizer assim, mesmo que em alguns casos de pessoas que estão às vezes em outra igreja. Mas você vê que às vezes o cara, ele realmente é genuíno. Tem casos de pessoas que são genuíno. Tem outros que foram atrás da idolatria. Orfandade, né? Tem alguns que foram atrás dos seus ídolos. Porque aí uma vez que tira o ídolo aqui, ele vai procurar em outro lugar. Mas existem muitos também que são genuínos. São genuínos. O ponto é que não tem a ver, no final, porque o ser humano tem a tendência, por causa do pecado, desde lá do Éden, de colocar a culpa no outro. Ah, não. É porque é a igreja. A culpa foi da estrutura. Ah, porque é a estrutura. A culpa foi do sistema de células. A culpa é da denominação. E não tem nada a ver. Entendeu? A gente está falando do coração humano. E trazendo para o nome, uma das coisas de ser farol é isso, que você é luz independente da escuridão na qual você está inserido. E a primeira coisa, antes de mais nada, é ter luz na tua própria vida. Isso. Porque você é uma fonte de luz. Você emana a luz independente da escuridão que está à sua volta. E qual que, então, a relação desse nome? Como que veio esse nome? Com tudo isso que você está falando, com a gente, então, ser luz na cidade, enfim, com a gente servir a cidade, e com toda essa realidade com que a gente vai viver. Essa palavra nos remete ao texto de Mateus que fala sobre nós sermos como aquela cidade que foi colocada sobre o mundo. Mateus 5, 14. Que a gente não pode ser ignorado quando a gente é luz. E eu gosto sempre do exemplo que tu falas que para que a escuridão se dissipe, eu não tenho que lutar contra a escuridão. Isso. Eu só quero acender a luz, a escuridão vai embora. E, primeiro, eu acredito que o farol ele tem a ver com uma experiência pessoal. Com o fato de que nós tocamos algo diferente em Cristo. A palavra de Deus diz, vocês são a luz do mundo. Perfeito. Cristo fala, eu sou a luz do mundo. E como nós somos a imagem e semelhança de Deus, a gente entende essa questão da luz como uma identidade. E aí, voltando para a questão da cidade de Belém, que tem muito essa questão da idolatria, onde você vê idolatria, você vê, consequentemente, imoralidade, por exemplo. São as três coisas que andam juntas. Onde tem idolatria, tem imoralidade e tem miséria ou pobreza. E violência. E violência. Como consequência. Sim, perfeito. Então, a gente começou a olhar para a cidade com esse coração de compaixão. E a gente fala assim, cara, não é possível. É muita miséria, é muita pobreza, é muita escuridão. E uma das coisas que eu e o Mateus mais conversávamos era, como Belém pode ser uma das cidades mais evangelizadas do Brasil? Lembra? Sim. Como Belém pode ter tanto evangélico, tanto católico, tantas pessoas que se intitulam pelo nome de Cristo e a cidade a esse nível de miséria? Isso é essa a realidade. Não faz sentido, porque onde o evangelho chega... Transforma. A transformação. E, na verdade, o pouco que foi transformado, o pouco... É. Aleluia, glória a Deus, graças ao evangelho. Sim. Porque as trevas, elas são... Sim, é só olhar para a história da cidade. As trevas, elas... O negócio é tão forte. A idolatria, a miséria, a imoralidade. A gente vê as meninas andando na rua de roupa íntima. É. Aqui na cidade de Belém é a coisa mais normal do mundo. E tudo, né, cara? Tudo... E tudo. E tudo. É o tempo inteiro. Então, a gente olhou e falou assim, cara, é escuridão. Mas Deus nos chamou para a luz. Esse ponto é importantíssimo, porque eu acho que vem um pouco dessa indignação, santa indignação que eu vou dizer, né, inconformismo. A Bíblia fala assim, ó, não se conformem com esse mundo. Então, essa inconformidade de olhar para uma cidade que tem tantos cristãos ou tão evangelizadas, mas que tem pouca transformação social. Então, cara, a gente quer ser, de fato, esse farol que brilha no meio da escuridão. Cujos barcos perdidos... Porque o farol, ele é essa estrutura construída normalmente sobre rochas, que ilumina, ele serve para dar direção para os barcos que estão perdidos na escuridão do mar. Então, veja que os barcos estão ali caminhando, mas eles não têm um norte, eles não têm uma direção. E aí, através do farol, eles conseguem enxergar um caminho, eles conseguem saber onde eles devem atracar, para onde eles devem ir. E quando a gente fala do evangelho, a ideia é que o evangelho chegue numa cidade e transforme. Lá em Atos capítulo 8, por exemplo, quando Filipe, por causa da perseguição, teve que fugir para a Samaria, diz assim que houve grande alegria naquela cidade. Então, é isso que a gente quer ver, né? A luz de Cristo brilhando na cidade de Belém, efetivamente. Efetivamente. O evangelho centrado em Cristo, ok? Não o evangelho centrado no que eu posso conseguir com isso? O que eu posso conseguir com a igreja? O evangelho simplesmente que se volta para as minhas boas obras? É porque o farol, ele simplesmente dá luz, ele não recebe nada em troca dos barcos. Ele só dá a luz para eles. A gente vê essa realidade, os cristãos que amam, que são alegres, que refletem Jesus, que sabe, que só refletem a imagem. Pelo contrário, a gente muitas vezes se depara com evangélicos na cidade que são mais orgulhosos, mais preguiçosos, mais presunçosos. Sabe o que eu ouço dos empresários? Cara, eu não contrato mais evangelho. Meu Deus. Porque o evangélico, ele, às vezes, ele é o mais religioso, ele é o mais... Olha, eu já passei por isso, gente. Quero confessar isso para vocês. Eu fui demitida de uma escola, a coordenadora falou na minha cara, vá viver sua vida na igreja, porque você vem para a escola, mas a sua cabeça está na igreja. Uau. Que Jesus amado. Sabe por quê? Porque eu não entendia que o reino de Deus também era escola. Não teve um caso dos alunos também, uma coisa assim? Sim, esse foi o pior. Não quero falar sobre isso agora, porque eu vou chorar. Meu Deus. Agora o povo vai querer ficar sabendo o que é. Eles vão querer saber, eles vão querer saber. Três alunos... Mas eu acho que é bom a gente compartilhar, porque isso mostra... Três alunas chegaram comigo no primeiro ano que eu comecei a ser professora de português. E eu estava o tempo todo com a cabeça em coisa da igreja. Então eu colocava o trabalho no livro, o trabalho, e eu voltava para ler aqui os meus livros da igreja. E todo mundo percebia que meu coração não estava na escola. Por quê? Porque o meu entendimento do reino de Deus era o entendimento secular e sagrado naquela época. Então o que eu faço na igreja é muito importante. O trabalho é só o meu de sobreviver, ganhar dinheiro. E isso aqui não é o reino de Deus. Que é completamente diferente do que a gente viu agora no mês passado aí na série vocação. Exato. E aí o que acontece? As minhas alunas chegaram comigo. Ah, tia, dá um abraço. E eu estava toda assim religiosa, fechada, orgulhosa e tal. E aí teve uma das alunas que falaram assim para a outra. Ei, menina, você não sabe que ela só gosta dos adolescentes da igreja dela? Ela não gosta da gente. Caraca. Nesse dia, gente, eu peguei assim. Eu fui desmascarada como cristã. O Paulo ficou quietinho lá no fundo agora. Não é crente não. Não é crente não. Eu fui desmascarada por uma criança, gente. Meu Deus. A criança desmascarou o meu evangelho. Na realidade não é nenhuma surpresa, porque hoje em dia a gente tendo filho a gente sabe que isso acontece bastante. Eles desmascaram bastante. Deixa a Ana crescer mais. Porque é cada cipoda que tu vai pegar dela. E aí eu não entendi que como professora eu posso ser luz, eu posso ser farol. Perfeito. Que é isso que a gente quer mudar, né? Eu acho que isso aqui ser luz e ser farol é ele levar a Bíblia, colocar a Bíblia em cima. Ele colocar a Bíblia em cima da sala. Eu cheguei agora de uma escola que eu dou aula à noite. Tem uns irmãozinhos assim lá, muito humildes assim. Calça social e camisa de botão. E eles colocam a Bíblia em cima da cadeira. E é assim, não, mas eu brilho a luz de Cristo. Como é que você brilha a luz de Cristo? Eu prego o evangelho, eu falo que Jesus vai voltar, que o povo vai pro inferno. E cara, a gente tá falando... Eu chego, eu entro na sala de aula com o meu radinho tocando louvor, professor. E quando a gente tá falando de ser luz, gente, a gente tá falando de ser leve. Porque o evangelho, gente, é um convite pra sair desse inferno que é esse mundo sem Cristo. É. Ok? Sem Jesus é impossível de vivê-lo. Tem seus desafios. Mas é sair de uma realidade. Então, era simplesmente pra eu amar aquelas alunas. Era simplesmente pra eu ser uma professora excelente. Simplesmente pra isso. Uma dica aí é você voltar e assistir a série Vocação, as mensagens. Que você vai entender isso. A gente falou bastante sobre isso no Reative. Porque, cara, é exatamente esse o ponto. Eu quero pegar o gancho aqui do que você falou. Cara, você tocou num ponto crucial. Que é sermos luz na cidade. Ou seja, estarmos inseridos em todas as áreas da sociedade que nós já estamos inseridos. Como universidade, escola, trabalho, família, sociedade, enfim. A gente já tá ali dentro. E não ser luz dessa forma. Ah, eu já ouvi falar, tipo assim, não, quando eu tô em casa, eu coloco o som no alto, no máximo, assim. Porque aí todos os vizinhos ouvem louvor também. E eu tô sendo luz. Entendeu? O cara tá mordido com a tua cara. E aí ninguém gosta de som alto, gente. De um vizinho com som alto. Não é o estereótipo do crente. Exatamente. Não é uma questão de estereótipo. Não é externo, gente. É um amor que brilha no rosto. É, perfeito. É uma mansidão. É uma doçura. É ser como Cristo. É uma paciência. É ser como Cristo. E Jesus, ele nem fazia propaganda dele mesmo. É. Do ministério dele. Eram as outras pessoas que falavam dele. Eram as outras pessoas que falavam dele. Não, eu quero deixar claro aqui que eu sou crente. Que eu sou... Não, não. Não é esse tipo de ser luz, gente. Sabe? E Deus... Porque não é assim que a gente é luz. Jesus falou assim, olha, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Então, como que as pessoas vão ver que nós somos um farol? Vão ver a luz em nós e vão ser atraídas ao Senhor, ao Pai Celestial através disso. Através das nossas boas obras. Como assim? Quando a gente serve as outras pessoas como Cristo. Quando lá no trabalho, como você falou lá na escola, ao invés de eu ficar ali, não. Eu vou dar o meu melhor aqui, que eu vou fazer isso aqui para o Senhor. Porque isso aqui é tão sagrado quanto qualquer outra coisa. Como o Lutero, né? O sapateiro chegou para ele e perguntou, como que eu posso fazer um sapato para a glória de Deus? Ele falou assim, faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Isso é ser luz. Começa aí. E aí, é onde a gente... Claro que a gente vai falar do evangelho, gente. O tempo todo a gente tem que falar, como virão se não há quem pregue? Perfeito. Mas as nossas ações, eles têm que caminhar junto com as nossas palavras, o nosso estilo de vida. Porque o que vai mostrar a autoridade daquilo que a gente fala e a veracidade do que a gente fala é a maneira como a gente serve, como a gente vive. E aí é onde entra o Projeto Brilhe. Porque eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem aí no projeto, para esse ano, três frentes que a gente compartilhou lá no Reative que a gente quer trabalhar. A primeira delas é líderes brilhando. Ou seja, quando a gente fala líderes, a gente não está falando só de líder de célula. A gente está falando de você ser um líder da sua própria vida, você ser um líder na área onde você está e você brilhar a luz de Cristo ali como alguém que é influente, como um farol. Você ser excelente. Começar a ser um trabalhador que reflete Cristo, ser um pai que reflete Cristo. O líder na sua casa que a sua família merece. Depois do que Cristo fez na cruz, você não pode ser pai de qualquer jeito. Depois do que Cristo fez na cruz, tudo tem que mudar na nossa liderança, cara. Naquilo que foi, Paulo. Ele falou, você é louco, não tem como. Depois do que Jesus fez, do exemplo que Jesus deu sobre como liderar, sobre como servir, não tem como. E aí, esse primeiro, então, é especificamente falando do mercado de trabalho, falando das universidades, falando das escolas. A segunda área são casas brilhando, da gente ter casas abertas para a pregação do evangelho, mais casas esse ano. Da gente ser luz nas casas dos outros, na nossa própria casa. E terceiro, a tecnologia brilhando, que é a gente brilhar através das redes sociais. Porque, às vezes, o cara é cristão, ele professa a fé cristã. Às vezes, ele tem até posições dentro da igreja, mas quando você olha a rede social do cara, meu Deus do céu, meu amigo. Ele não usa a influência que ele tem, a comunicação que ele tem para brilhar Cristo. Quando você vê quem ele segue, papai. É, meu amigo. Entendeu? Então, no final, a gente... E não só sobre isso, obviamente, a gente está brincando aqui, mas a questão é... Cara, está todo mundo com a cara no celular hoje. Então, é um lugar através do qual a gente pode brilhar muito. Brilhar Cristo. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre isso, como está o teu coração. Sobre esse projeto, sobre essa ideia da gente, literalmente, ser esse farol que vai brilhar na cidade, nessas áreas aí. Muito bom. Eu acho que tem tanta coisa para falar aqui, meu Deus. Estou pensando no próximo podcast. Porque se eu começar a falar... Já vai ter muitos, é. Vai ter muitos. Se eu começar a falar disso, mas é uma direção. É um tempo. Acredito que, mais do que nunca, a gente precisa perceber que a gente foi chamado para viver o evangelho, para obedecer a palavra. Então, servir é a ordem, né? É aquilo que Deus nos chamou para fazer. É a nossa vocação. É a nossa vocação principal. É o nosso chamado principal. Então, se você tem alguma limitação, por exemplo, com, sei lá, liderar uma célula. Ah, pastora, não. Liderar uma célula. Eu acho que eu não estou pronto. Eu não estou preparado. Ah, eu tive trauma com isso. Cara, você não entendeu o evangelho ainda. É. Você não entendeu o evangelho ainda. Porque a gente simplesmente está vivendo a realidade da palavra de Deus quando a gente abre a nossa casa. Então, você precisa encarar teu passado, resolver teus problemas e abrir a tua casa e viver. Quando a gente fala de mercado de trabalho, de líderes brilhando nos locais da sociedade, a gente está falando de gente usando o dom de Deus de maneira excelente. Ao invés de ser esses meros funcionários preguiçosos que o sonho é ter uma poupança no final da vida para ficar viajando e descansando. Porque a gente vai se aposentar. Porque agora a gente já fez muito. Não, ainda tem poupança. Você foi bem longe. A maioria é só pelo INSS e acabou. Pois é. Não, eu quero falar assim, tem cristão que o plano de vida dele é se aposentar. E isso inclui a pregação do evangelho. Sim, sim. Que absurdo. Entende? Não, agora eu já vivi muito para a igreja. Eu já fiz muito para a igreja. Meu Deus. Porque de novo, né? De novo. Não entendeu, cara, que tipo assim, não se trata de sagrado, secular, igreja e lá fora. Minha vida aqui, minha vida lá. É uma vida só. É uma vida só, pô. Eu sou um ser humano só, entendeu? Eu sou o mesmo, o Matheus que prega, o Matheus que está aqui no podcast conversando, o Matheus que está lá na rua. Se alguém entende que não foi chamado para ser líder, ele está desprezando que Deus deu dons para ele. Sim, porque no final se trata de servir. Se trata de servir. Cara, muito legal isso. Porque quando a gente fala de ser líder, gente, e... Dá uns gatilhos assim no pessoal. Porque a galera só pensa o quê? Mandar. Mandar. Pensa em ter um monte de gente debaixo da sua autoridade. Pensa que é difícil pra caramba, que é posição. Pensa que é difícil, que é um fardo, que é pesado. O que é fácil nesse mundo? Só que, na verdade, quando a Bíblia fala de liderança, é de ser exemplo. De amar. De servir. De servir, de cuidar. E tipo assim, ser exemplo. Ai, mas é uma responsabilidade. Mas é responsabilidade de todo cristão? Todo cristão tem que ser como Cristo? Essa é a nossa responsabilidade? Então, no final das contas... Isso é tão louco que tem gente que não quer casar nessa geração pra não assumir as responsabilidades. Isso é tão louco que tem gente que não quer ter filho pra não ter que assumir a responsabilidade. E é tanta coisa. Então, ser líder é isso, gente. Não tem como abrir mão. Casas. Líderes. E aí, por fim, tecnologia. Porque o líder, no conceito de Jesus, é aquele que serve. E aí, a tecnologia... Cara, você ser um líder na tecnologia. Sim. Como assim? Você liderar a maneira como você usa a tua rede social. A gente crescer... A gente tá fazendo esse podcast justamente pra gente ser líder na tecnologia. Pra gente ter influência. Pra gente mostrar pras pessoas que, cara, a luz de Cristo pode brilhar em todos os lugares. E a gente quer brilhar através disso. Então, é por isso que a gente tá aqui, né? Perfeito. Maravilha. Bom, a gente tinha muito mais coisa pra falar. Tem muito mais coisa pra falar. Mas a gente vai deixar pros próximos episódios. Explicar como vai funcionar o projeto Brilho. Tem muita coisa. Como a gente vai viver. Quem tava no Reative pegou já. Já tem bastante coisa. Já tem bastante coisa. Mas a gente quer que todo mundo esteja incluído. A gente quer que todo mundo participe. Então, a gente vai fazer muitos outros podcasts. Logo, logo aí você vai ter outros episódios. Com convidados especiais. Não percam. Fiquem ligados aí. E, assim, o nosso projeto, a gente já falou sobre esse podcast. É compartilhar a luz de Cristo. Através de histórias. Através de mesa. Através... Você veio aqui hoje. Assim, eu queria te agradecer, meu amor, por você abrir teu coração. Por você compartilhar um pouco da tua história. Até falar coisas aqui que, às vezes, a gente... Às vezes, ninguém sabe. Coisas que a gente só compartilha entre a gente. A gente sabe que você é a pessoa mais vulnerável, né? Dessa cidade. Mas, ainda assim, você vê como sempre tem coisas para a gente compartilhar. Então, se quiser colocar algumas considerações finais aí para a gente fechar. A gente está junto. A gente está muito animado. E eu sei, por exemplo, que mesmo tratando de coisas pertinentes à nossa família como igreja local, eu sei que isso reflete a realidade de tantas pessoas no Brasil inteiro. Então, se você está aqui nesse podcast e você nem é, de repente, de Belém ou da igreja local, e isso chegou até em você, cara, de todo o coração, meu desejo é que seja a luz. Que uma luz entre aí na tua alma, fazendo a divisão de juntas e medulas aí, discernindo o teu espírito e te ajudando a andar na verdadeira luz, que é Cristo, na comunhão. Porque se nós estamos em Cristo, então, cara, a luz vai brilhar. As coisas vão acontecer. O que não está encaixando na tua vida, se você está vivendo esse momento que eu vivi nesses últimos anos, meu Deus, Deus me chamou, mas eu não sei direito o que eu faço, como é, eu mantenho as coisas. E aí chega um tempo que a luz brilha, fica tudo claro e a gente começa a caminhar. Seja bem-vindo, se você é da nossa comunidade, a esse novo tempo de coisas claras. Se você não é daqui, cara, eu desejo que você viva isso aí na tua realidade. Amém. Isso é muito bom, né? Você lembrar, se você não é dessa comunidade, é que o nosso objetivo, a gente está falando de experiências da nossa igreja, da nossa história, mas o nosso objetivo é que tua vida seja edificada também. Talvez você tenha histórias semelhantes, você pode deixar aí nos comentários, se você está assistindo pelo YouTube. Se não, compartilha com alguém, né? Compartilha com alguém mesmo se for um vídeo do YouTube ou se você está ouvindo pelo Spotify ou pelas outras plataformas. compartilha com outras pessoas, porque outras pessoas podem ser edificadas por isso. E a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente e quer que você sempre lembre que você é um farol que brilha a luz de Cristo para aqueles que estão perdidos no mar da escuridão. Tá bom? Então, compartilha isso. A gente se vê no próximo episódio. Valeu.